Depois de ter comido esse jogo com farinha aqui, eu simplesmente debulhei minha última semana em Dragon Ball Spark in Zero, justamente porque ele era tudo aquilo que eu tava esperando, é o Budokai Tenkaich 4 sim! A gente vai ter um conteúdo aqui de análise pra falar mais um pouquinho sobre o jogo, mas o conteúdo que eu trago aqui hoje pros senhores é o Guia de Platino, aquele famoso conteúdo aqui do canal, onde eu vou destrinchando cada um dos troféus, cada uma das conquistas, o que você precisa fazer pra terminar aí 100% Dragon Ball Spark in Zero no seu console. Então, começando, como de praxe aqui, a dificuldade do jogo é 4x10, não é tão difícil, não é tão complicado, mas é sim um título de luta de arena, é um jogo de luta de anime, então pode esperar uma batalha ou outra, pode esperar aquela luta contra aquele personagem que você sabe que é roubado no anime, ele vai ser roubado no jogo aqui também, então é isso, tá? A dificuldade no geral é 4x10, mas fique sabendo que assim como outros Guias de Platino que eu já fiz de jogos nessa pegada, como, por exemplo, aqueles da saga de luta, né, do Naruto, aqueles jogos de luta do Naruto, tem uma batalha ou outra que vai sim te estressar independente, estressa qualquer um mesmo, tem umas apelação aqui, mas é isso, é simples, fora isso. Apenas uma zerada para ser feita essa platina, lembrando, pessoal, que aqui a gente tem várias campanhas, tá? Isso aí a gente vai ter que explicar no momento quando começar a lista de troféus, mas fique tranquilo que lá naquele momento ali a gente vai entender tudo certinho. Apenas dois troféus online aqui, nenhum troféu perdível, lembrando que esses dois troféus online aqui, nenhum pede para você ganhar lutas, tá? Já vou deixar aqui bem claro de início que você não vai precisar ganhar nenhuma luta, porque a gente sabe como é que é a platina de jogos de luta, né, então aqui não tem nada disso, pode ficar tranquilo, é só jogar partidas, várias, mas é só jogar. E 30 horas aí para ser feita essa platina, lembrando que 30 horas é uma estimativa ok aqui, tá? Eu poderia colocar 35 horas, seria uma estimativa folgada aqui para você conseguir fazer tudo o que precisa, justamente porque aqui a gente tem um troféu dependendo de RNG, infelizmente, é, temos isso. Eu acho que é obrigatório, né, se a lista de troféu de algum jogo do Dragon Ball ou não tiver um grind completamente absurdo, ou ele tem que ter um troféu de RNG, né, então aqui no caso a gente tem um pouquinho de grind e um troféu de RNG, então não é tão complicado quanto outros troféus à base de sorte que a gente já falou aqui no canal, mas é um troféu à base de sorte, então, né, tem que ser dito isso. Então, 30 horas, 35 horas, dependendo um tequinho para cima e para baixo, ok? E lembre também, pessoal, que o título não tem autopop, já que só tem uma versão de PS5 no momento. Se tiver a versão de PS4 quando você estiver vendo esse vídeo, aí eu não sei se tem autopop. É isso então? Tanks, a gente segura a garrafada, bora aí para mais um guia de platina nesse belíssimo canal, não esquece de avaliar a gente, deixa um like, comentário bonito aí embaixo e bora! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolver a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, triple A e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, é só vontade, que isso. Bora pro vídeo! Pois bem, então pessoas, assim como já introduzi, bora hoje começar aqui com o nosso roadmap. Lembrando aí, avalia a gente, deixa o like, se inscreve aí, patroquada toda. Roadmap, então, primeira etapa é pra você completar todos os episódios de batalha e os sub-episódios, aqui chamado no jogo de Sparking Evento, Spark Episódio, Episódio Spark, né? Que é o nome do título aqui, que pra variar, Dragon Ball Spark Zero novamente brinca com linhos do templos alternativas, né? Os famosos, e se, né? O Arif, e se o Frieza tivesse vencido o Goku naquela batalha, tá ligado? Acontece isso aqui, e aqui pra platinar o jogo a gente vai ter que fazer todos os caminhos que eu vou explicar isso aí quando a gente começar a lista de troféus de fato, porque é muita coisinha pra explicar, muito detalhezinho, inclusive vou ter que fazer um conteúdo bônus pra complementar aqui o entendimento desse guia, tá? Então, isso aí já já a gente fala. E a nossa segunda etapa do roadmap é pra você completar os torneios, batalhas bônus e também um grindzinho no online. Eu poderia setar aqui pra cada parte ser uma etapa, mas no fim das contas é basicamente grind subsequente do que a gente tem fora da campanha. Então, não tem porquê colocar cada um num balaio aqui, já que tudo meio que você pode ir encaminhando ao mesmo tempo, justamente porque tem muita coisinha que vai pedindo pra você depois da zerada da campanha, então tem bastante coisa pra ir grindando depois, então só coloquei tudo no mesmo balaio. Ok? Explicações dadas, lembrando pessoal que nesse tipo de conteúdo eu não falo sobre troféus imperdíveis, ou seja, aqueles que você vai conquistar naturalmente no decorrer da sua platina, da sua campanha. Então, troféu de nível, coisa de você ganhar 100 batalhas, chegar no nível 20, esse tipo de coisa eu não falo, então bora aí só pra nossa lista de troféus de fato. Começando com o nosso primeiro troféu não natural do jogo, é pra você jogar no online. Temos dois troféus onlines aqui no jogo, então o pessoal que eu tava falando antes, o nosso primeiro troféu é pra você jogar 3 partidas e também teremos um outro troféu que é pra jogar 100 partidas. Sim, temos dois troféus aqui online de números bem distintos, né? Não sei quem deu essa baralha de solução aqui pra lista de troféu, então você joga 3 partidas, pega um troféu, depois só quando você jogar 97 partidas a mais, você pega o troféu e é isso, tá? 100 partidas online aqui. Pessoal, você pode criar uma sala lá na batalha online, criar sala e convida seu amigo ali e vocês ficam o domingo inteiro jogando 100 partidas porque vai contando a revanche, tá? Ou você pode ir buscando salas no online que você não precisa ganhar, então é bem mais simples, só é muito, muito, muito demorado, tá? É um grindzinho de veras, esse aqui realmente consome um tempo bom, até porque 100 partidas, cara, é bastante, é desnecessário, pô, 100 coisa? Tá doido, tá aí, tá louco, então bora continuar. Customizar um personagem, esse troféu é apenas pra você customizar um personagem, então vai lá na aba de customização, de loja, coloca uma roupinha diferente no Goku, pronto, o troféu já vem, mega simples. Ver 20 cenas pré-batalhas e ver 20 finalizações especiais. Pessoal, mais uma explicação é necessária aqui, tá? Eu vou explicar esse troféu mostrando aí a gameplay de fundo que o Rubidog do passado tava jogando, onde ele marca os troféus que ele vai tá fazendo, tá? Essas finalizações, essas cenas pré-batalha, basicamente são trechos do anime que seria um canon, né? O que que é canon pra você que não manja? É o que aconteceu de fato, que é escrito de fato na história, por assim dizer, não é anacrônico, né? Não é fora da realidade ali naquela situação. Então esses trechos canon, eu vou pegar aqui, por exemplo, a batalha que o Rubidog do passado tá fazendo no fundo, que é contra o Frieza na forma de Goku Z médio no Frieza poder total na batalha do planeta Namekusei, quando o planeta Namekusei já tá destruído. Ou seja, essa batalha de fato existiu no anime. Então pra você ver 20 cenas pré-batalha, você tem que selecionar um personagem que de fato luta com outro personagem no anime, numa região que de fato eles lutaram. Esse troféu, ele é bugado, tá? Muita gente fala que ele deve cair, né? Cai na sua campanha. Eu zerei o jogo e não peguei nenhuma cena de pré-batalha, então todas eu tive que farmar. Então esse troféu, eu já aviso aqui que ele pode ser bugadinho, então você vai ter que farmar obrigatoriamente. E como que você farma esse troféu? Cês tão vendo aí na gameplay de fundo, né? Que o Rubidog do futuro selecionou o Rubidog do passado, né? Ele selecionou o Goku Z médio, esse é o Goku Super Saiyajin, né? E ele seleciona no mapa do planeta Namekusei destruído, o último mapa. Música não faz diferença, pode colocar obviamente pra dificuldade fácil, né? Fraco. E aí você seleciona o Vegeta, o Vegeta não, o Frieza total, poder total do Frieza, que é o momento que o Goku mata o Frieza, né? O momento que o Goku derrota o Frieza. E quando você tiver pra finalizar o Frieza, quando você tiver pra derrotar o Frieza, você tem que derrotar ele com o ult do Goku nessa forma. Então é segurando ali o botão de R2 pra carregar o Ki e apertar o círculo, tá? Pra fazer essa ult. Você vai formar dois troféus ao mesmo tempo. Você vai ver a cena pré-batalha, que é o momento de encarar entre os dois, que de fato acontece no anime. E você vai ver a finalização especial, que você tem que fazer também em 20. Então dois troféus que caem juntos, né? Você progride nos dois ao mesmo tempo. Quando você progredir em cada um deles, sempre vai dando revanche, que aí já vai contando o outro. Então é isso que você tem que fazer, tá? Você tem que ver uma cena pré-batalha de uma batalha que aconteceu, de fato, no anime. E uma finalização, de fato, como foi a finalização no anime, ok? É dessa maneira que funciona. Espero ter ficado claro. Troféu é um pouco específico, mas deve ter ficado fácil de entender aí com a gameplay de fundo, ok? Bora continuar. Pessoal, troféus de torneios aqui, tá? Então não vou explicar eles. Basta você ir lá em torneios, torneio mundial e tal, a pataquada toda, e completa esses torneios que eu vou falar. São poucos, tá? São curtos os torneios, então é bem simples. Torneio mundial, torneio do céu, torneio de outro mundo, torneio dos destruidores e torneio do poder. Todos esses podem ser jogados na dificuldade fraco, na dificuldade fácil, ok? Então, basta completar esses torneios, cada torneio vai dar um troféu. Então bora só continuar. Ok, então chegamos naquele momento que eu falei que eu ia ter que explicar os eventos de campanha. Pessoal, então muita atenção aqui porque é um teco quanto específico que eu vou falar, tá? Aqui você lembra que você pode jogar em dificuldades reduzidas apenas para caminhos obrigatórios do canon, ou seja, aqueles caminhos que é uma listra mais grossa no mapa da campanha. Lembrando aqui que a gente tem várias campanhas, a campanha do Goku, do Vegeta, do Gohan, do Piccolo, tem várias campanhas aqui e cada campanha tem os acontecimentos que acontecem de fato no anime, que a gente vê aquele personagem, ó, o Goku contra o Vegeta, aí de fato acontece aquela batalha e a gente tem as ramificações, que são os eventos Sparkle. Esses eventos, como que você aciona eles? De todas as maneiras possíveis, tá? Às vezes vai ter um momento ali, vai ter uma conversa, por exemplo, o Raditz, quando o Raditz, bem no começo do Dragon Ball, do Z, né, no caso, quando o Raditz chega lá e o Piccolo fala pra você, não, vamos derrotar o Raditz, Goku. Você pode falar pro Piccolo, Piccolo, eu vou sozinho ou Piccolo, vamos junto derrotar ele junto, que é a ação do anime. Se você escolher a ação de ir sozinho, isso cria uma ramificação, isso cria um why if, um e se, e aí você tem todo um caminho que é inventado pro jogo. Esses caminhos você tem que fazer, tá? E pra explicar eles aqui, não daria pra fazer num vídeo só, não daria pra fazer nesse guia de platina, por isso que amanhã vai ter um conteúdo aqui desse título explicando cada uma das ramificações. Pra você platinar o jogo, vou deixar o que eu usei aí, o que facilitou pra mim e muito, que é o guia do Powerpix, aí embaixo na descrição, tá? O guia escrito, onde ele vai listando aí cada um desses troféus, o que você precisa fazer. Mas amanhã vai ter um videozinho meu explicando cada um dos caminhos, porque é muito específico. Às vezes você tem que ir no caminho do Vegeta, pra pegar o caminho do Vegeta, você tem que ir no evento do capítulo 5 do Vegeta, falar com o NPC, fazer tal coisa, e aí você ganha uma batalha de um jeito específico. Então é bem específico esses eventos, tá? A maioria aqui é tranquilo, porém tem uns aí que, cara, dá trabalho, principalmente eventos ali que você tem que derrotar inimigos com tempo determinado. Isso é muito chato, muito complicado mesmo. Você tem que derrotar eles num tempo rápido e não fala o tempo que você tem que derrotar. Então você fica lá tentando várias vezes até derrotar ele o mais rápido possível. Inimigos chatos. Tem uma batalha do Frieza aqui, você tem que derrotar com o Frieza, o Goku, o Deus e o acredita Deus, e rápido, cara, isso é muito complicado. Então tem sim os trechos difíceis aqui dessa campanha e é isso, tá? Aqui tem muito troféu, aqui vai demorar fácil, fácil umas 15, 20 horas pra sua platina, essa primeira etapa do nosso roadmap, né? Como eu tava falando antes. E aqui é um tempo considerável, é muita coisa. Você vai pegar mais de 20 troféus aqui, tá? No total são 22 troféus que você pega. Na verdade você pega até mais porque tem troféus relacionados à campanha mesmo, de fato, que cai aqui. Mas pra esses eventos, o Sparkle vai pegar bastante coisa, inclusive até um troféu de ouro que a gente vai falar naquele vídeo aí de amanhã, ok? Espero ter ficado claro. Obviamente não ficou tudo explicado, mas no vídeo de amanhã vocês vão ver certinho como que faz cada evento. Só expliquei aqui o básico pra você entender o vídeo de amanhã, ok? Completar as sagas e os troféus individuais de cada saga. Esse aqui é o troféu entre aspas de platina, tá? Daquilo que eu tava explicando antes. Então cada saga aqui, por exemplo, a saga do Goku. A saga do Goku tem três ramificações de história, né? Que é aqueles acontecimentos. E se o Goku, em vez de ter derrotado o cara dessa maneira, derrotou daquela maneira. Então aqui cada campanha tem uma saga, duas, três. O Vegeta tem uma saga remanescente ali. Aí o Gohan tem duas sagas que tem troféu. E aqui você tem que fazer todas, tá? É um troféu obrigatório pra platina. É meio que o pedágio da platina aqui, esse daqui, né? Então você vai ter que pegar esse aqui obrigatoriamente. Então, a mesma explicação que eu fiz amanhã, o vídeo de amanhã, vocês vão entender certinho cada trecho de cada batalha, aonde você tem que selecionar tal coisa. Porque se eu fosse fazer nesse vídeo, ficaria gigantesco, ok? Bora continuar. Temos um troféu agora de completar 30 batalhas bônus. Pessoal, a batalha bônus fica logo embaixo da campanha, tá? Só ir ali em batalha extra, batalha bônus, né? No tablet ali que o Goten e o Gohan, o Trunks, né? Ficam usando. E ali você completa essas 30 batalhas. Tem mais de 30 batalhas. E eu lembro que algumas são bem, bem chatas, tá? Essas batalhas são de todo tipo. Ah, é o Yantia contra o Goku Deus, sabe? É umas coisas bem aleatórias, bem brisadas mesmo. Algumas pedem obrigatoriamente pra você derrotar mais de um inimigo. Então essas aqui, no começo, vão parecer simples, vão parecer fáceis. Mas quando você tiver faltando ali 25, você fez 25, falta só 5 ali pra completar. E aí, cara, vai tendo umas batalhas complicadas. Batalha que você tem que derrotar um inimigo bem apelão ou vários inimigos com um personagem só. Então é isso. Troféu de 30 batalhas bônus aqui é um tequinho demorado, é mais um grandezinho. E é um trabalhinho bom pra fazer, tá? Então paciência aí que esse troféu é um pouco chato. Temos 3 troféus aqui pra convocar o Shenlong, o Poruga e o Super Shenlong. Então, mínima explicação aqui do que é Dragon Ball, tá? Shenlong e Super Shenlong. Você vai desbloquear automaticamente a possibilidade de invocar eles, tá? Se você comprou a edição de luxo, a edição completa, deluxe, né? Do Dragon Ball Sparking Zero. Você já tem uma invocação do Shenlong de graça. Pra você pegar o Super Shenlong, é só completando a saga do Goku. Da saga do Goku, completa ela que você vai ganhar a invocação do Super Shenlong naturalmente pela campanha. E aqui eu lembro que você pode ir lá nos selos dos Wills, né? Os selos do Wills, né? Que é aquele guarda-costas lá, o criado do Bills. E aí lá você tem desafios que dão esferas do dragão pra você invocar o Shenlong. Se você não comprou a edição especial. Mas fica tranquilo que você vai ganhar bastante esfera do dragão também naturalmente, tá? E também lembra, pessoal, que o Poruga é o nosso troféu aqui da base de sorte. A gente só pega esfera do dragão pra invocar o Poruga, que é o Shenlong de Namiku Zei, né? Então a gente precisa das esferas do dragão dos Namiku Zei Jin. A gente só pega essas esferas do dragão quando a gente completa a partida 1 player versus CPU. Aquela partida que a gente tava falando antes, do grind lá com o Goku contra o Frieza. Lembra? Se você completar elas ali, por caso ali de umas 20, né? Como foi o meu caso. Em cada 20 partidas eu pegava normalmente uma ou duas esferas do dragão do Poruga. Você precisa de 7, então é um tempo bom aqui, tá? Não é tanto tempo, mas é um tempinho considerável. Qualquer coisa, se falta só o Poruga, vai lá no player 1 versus CPU. Você coloca qualquer personagem, vai jogando, vai fazendo batalhas que elas são aleatórias. Infelizmente não tem grind pra esse troféu do Poruga. Você tem que fazer dessa maneira, ok? Nosso troféuzinho à base de sorte explicado. Bora continuar agora. Gastar 1 milhão de zenith, mega simples, porque aqui no jogo a gente tem que comprar 40 personagens e 50 itens de habilidade. Esses itens aqui você vai comprando lá naquela loja do jogo, né? Só explorando o menu que você vai encontrar. E se gastar 1 milhão de zenith, você vai ganhar 1 milhão de zenith facílimo aqui. Metade da campanha antes mesmo, na metade da campanha do Goku, você já ganha essa quantidade. Você ganha muito dinheiro. Só se lembra de gastando, tá? Gasta com personagem e também gasta com item de habilidade que você vai precisar de troféus relacionados aos dois. Então já uma coisa liga a outra, então sucessagem. Editar completamente cartão de jogador. Esse troféu eu tô explicando só porque no cartão de jogador temos que editar 8 itens. Rubidog, mas na gameplay de fundo aí só tem 7 itens. Sim, mas o item de título, o texto ali, vocês vão ver que tem o R1 pra apertar. Você tem que mudar os dois, tá? Aperta o R1 quando você selecionar esse item e aí aperta R1 e L1, né? Você consegue mudar, você tem que mudar todo o cartão do jogador. Coloca qualquer informação que é só pra mudar. Não precisa mudar de uma forma específica. Só muda tudo, que deixa tudo diferente como veio padrão e aí já cai o troféu. E o nosso último troféu, pessoal, é pra desbloquear 100 títulos. Esses títulos você ganha naquelas selos dos Wills, né? Selo do Wills e também naquelas desafios aí que fica em cima do Wills aí, que eu esqueci o nome do robôzinho. Você ganha títulos lá, que é todo tipo de título, né? Que você coloca no perfil do seu personagem. Então, ah, eu gosto de batalhas, né? Esse tipo de frasezinha de efeito de anime. Esses títulos também você consegue desbloquear através das invocações. Então, você pode, por exemplo, invocar o Shenlong. Escolhe lá, me deu um título. Aí já caiu o troféu do Shenlong e também um título a mais. Mas é mega simples, tá? Troféu de 100 títulos. No decorrer das outras vários grinds que você tem que fazer aqui, das 30 batalhas, do desafio de campanha, você vai cair esses títulos, ok? E pronto, platina feita. Ufa, pessoal, mega simples aqui de explicar essa platina, justamente porque esse título não é tão complicado quanto o jogo ali do FighterZ. Mas esse troféu, de fato, aqui eu dei uma pelada porque, mano, o troféu de evento e de campanha eu tenho que explicar num vídeo só porque ele é bem específico. É muita coisa mesmo pra explicar, então o guia de platina eu ficaria aqui com 40 minutos fácil. Então, eu prefiro dividir dessa maneira, tá? Se você quiser ver, não tá vendo esse vídeo na data de publicação, ele já tá upado o vídeo no canal. E se você estiver vendo o vídeo na data de publicação, amanhã tem esse videozinho que eu estou me referindo, tá? O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal que eu agradeço imensamente pela existência. Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E não esquece, se quiser pegar Dragon Ball Sparking Zero aí pra PS5 e jogar, platinar e devolver a conta logo depois, tem o pessoal da XP Games, primeiro link da descrição, onde eu pego vários jogos lançamentos lá no princípio, camaradíssima. Então é isso, tamo junto. Eu sou o Bidogs, quem já gostou do conteúdo, já sabe. Mas então, valeu, falou e fui!